Tenho 31 anos, casado, engenheiro ambiental, desempregado, moro em Ilha Solteira. Faço tratamento de câncer maligno em metástase, pois foi para o sangue e é um câncer de pele que não tem cura. E nem um tratamento eficiente, pois ainda se encontram em fase de estudos. É com este parágrafo que Fritz Garces inicia o relato que postou em sua página do Facebook. Ele sofre com um tipo de câncer bastante agressivo há dois anos. A palavra metástase indica que células cancerígenas já se espalharam pelo corpo do engenheiro ambiental. Tem que estar constantemente sendo monitorado para ver se esse tumor não vai crescer em outro lugar do meu corpo. Então a minha vida é em função de hospital. Todos os meses eu tenho que ir no hospital, porque se aparecer algum resquício eu já tenho que fazer tratamento. Então eu tenho que voltar para quimioterapia, para radioterapia ou para alguma cirurgia. Em maio de 2011 os exames apontaram 14 tumores em diferentes partes do corpo de Fritz. O câncer que se espalhou pelo sangue do engenheiro ambiental evoluiu a partir de uma pinta que ele tinha no braço. Pinta que media apenas 2 centímetros. Quando eu olhava que eu tinha essa pinta, realmente aquilo era uma coisa de estética para mim. Eu me incomodava. Então eu queria retirar aquela pinta. Eu olhava, não tinha informação do que era o câncer de pele, como que eu poderia fazer os exames. Fritz retirou a pinta durante uma campanha de prevenção do câncer de pele realizada pela faculdade em que estudava em 2004. O engenheiro disse que os responsáveis pelo procedimento não o informaram de que a pinta, na verdade, se tratava de um melanoma maligno. Só depois de 6 anos o câncer foi descoberto. Houve uma campanha nacional de prevenção ao câncer de pele. Então eu estaria num lugar correto, eu estaria buscando aquilo que é necessário para o meu tratamento. Então eu fui lá, participei, me dispus aquilo e foi detectado que eu estava com câncer. E eu não fui avisado que eu estava com câncer. A partir da descoberta da doença, toda a família passou a viver em função de Fritz. Viagem para levá-lo ao Hospital do Câncer em Barretos, cirurgias, medicamentos. Ele teve esse sofrimento todo. Foi um desgaste muito grande porque a gente não dormia. Ele gritava noite e dia direto. A gente não se alimentava, a gente não tinha mais aquela vida que a gente era acostumado. Então nós vivíamos em função dele dia e noite. A mãe dele sempre está com ele em Barretos porque eu não posso, eu trabalho. O meu sogro também, tudo que vende, que tem de retorno financeiro é para nos ajudar. A gente tem um apoio muito grande, graças a Deus, a eles, né? Mas é muito difícil mesmo. Por conta de uma das cirurgias, Fritz perdeu parte da axila e tem problemas de circulação no braço esquerdo. Limitações que impedem o engenheiro ambiental formado pela Universidade Estadual Paulista de conseguir emprego. Ele está casado, né? Está se sentindo inútil. Porque uma pessoa estuda a vida inteira, se prepara a vida inteira, defronta com uma situação dessa e ninguém dá uma oportunidade a ele. Atualmente, Fritz ainda tem resíduos de um tumor no fígado e, por isso, faz monitoramento mensal da evolução da doença, já que os tumores podem ser eliminados, mas outros surgem em seu corpo. Fases piores já passaram, mas não dá para dizer que Fritz e a família levam uma vida tranquila. Tudo por conta de um grave problema, que antes parecia ser apenas uma simples mancha no braço. Fiquei atento a manchas no corpo, eu não usava filtro solar, é uma coisa muito importante hoje em dia. Eu tinha uma pinta que ela era deformada, era descolorida e, na época, não tinha essa informação. Muitas pessoas hoje não têm essa informação, mesmo com toda a internet, televisão. Então, para sempre está se cuidando. Muitas pessoas hoje não têm essa informação, mas não têm essa informação.